Música Que absurdo Há dias que há dias tudo O tempo é tão curto, bem O tempo nem sequer existe Eu quero tudo Quero dormir na pico, na tarde E te agarrar no escuro Quarto, compor 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 Você é bom, não, é bom Você é bom, não, é bom Eu vou te animar Eu amo muito, eu amo muito Eu tiro, eu consigo, eu vou me bater sempre Eu amo muito, eu amo muito Eu amo muito, eu amo muito Eu não sei como ação Eu não sei como a cor, sei como tu vou Tu ves lá, tu vejo Eu bachei rir, mon amor Chega, roga na rua Tu ves o meu plano O cara verde que invade o teu sono Quanto não estou por perto Até porque sou bem mais fodona que ele E a de segunda Entitulado, teu amor chega em casa mais cedo E oben é o filho Tuta que se eu MiniBeau Tuta que se eu remind pute Até porque sou bem mais cedo E eu não sei como tu é Eu não sei como tu é Eu não sei como tu é Mas que abissudo! Mas que abissudo!